E aí galera tudo bem estamos aqui de novo no DCS World F16C Viper estamos no DCS World F16C Viper não esquece não pessoal qualidade 4k e a primeira coisa que tem de dar um recado aqui não esqueça de assinar o Sininho aí dá o joinha pessoal tem de dar o joinha no vídeo sabe como é que é o pessoal do YouTube como o próprio título do vídeo diz vamos usar usar não vamos ver como é que tá o lançamento de bombas por laser como o armamento de GPS não está ainda disponível vamos fazer aqui é só um teste rapidinho só para ver como é que tá funcionando está funcionando aceitavelmente e de quebra vamos usar o list vamos usar o list do ICP lá para ver se a gente cria um novo e do ICP parece que eu vim dizer que o sistema ainda não está habilitado mas vamos dar uma olhada lá para liberar armamento laser precisamos de alguns comandos específicos esse aqui que vocês vão ver aqui na terra desculpe esse aqui que vocês vão ver aqui na tela o que é o joy 3 esse aqui é o que dá um zoom na uma expansão é um zoom de expansão um dos um depois que você dá esse você pode usar esse outro controle aqui ó e para dar outros um quando o tgp tiver salvo então um aumenta e para baixo para cima é um aumenta outro reduz um aumenta e outro reduz esse aqui são os dois controles de zoom também então tem esses dois que vocês vão usar depois que der esse aqui ó copiou beleza beleza esse controle que vocês vão ver agora que eu tá é o tarjet up é para travar o alvo e esse aqui é para liberar o armamento e o principal de todos pessoal esse aqui ó que vocês vão ver na tela esse aqui é o que dispara o laser quando a bomba tiver caindo quando a bomba tiver caindo você dispara o laser para quem tem Warthog esse aqui é o gatilho no primeiro estágio é bem provável que a maioria vai ter de configurar outro botão aí mas com isso aqui eu acho que dá para vocês é liberar umas bombinha aí além do que eu vou mostrar aqui dentro do da missão por isso acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí Beleza beleza já estamos aqui dentro da missão vou fazer uma configuração rápida aqui mas a configuração é minha categoria pessoal essa aqui é para quando você carrega armamento pesado na aeronave categoria 3 e é só baixar o volume do rádio aqui e vamos decolar e configurar tudo pessoal pera aí E aí e esse falco aqui é do DCS ele tem a mesma que também tem que estar ligado ele tem a mesma e vamos dizer assim alguns defeito que tem lá no falco BMS a iluminação interna aqui sem luz externa quando a luz não bate aqui o painel fica muito feio por isso que eu liguei esse aqui então categoria 3 então categoria 3 armamento deixa eu pegar um preset de rádio aqui preset 6 para quem viu os vídeos anteriores né beleza o resto já tá tudo ok vamos decolar rapidinho aqui o hf o que o vídeo tem que ficar curto são seis horas e um minuto hora local e são dez horas para lá vamos decolar rapidinho e configurar o armamento e seguir para o nosso alvo vamos fazer um teste com armamento laser aqui se o vídeo ficar muito longo pessoal vou cortar ele que qualidade pode ficar acessável na hora de ripar o vídeo aquela briga é só ajeitar aqui tá vendo alguém não então vamos pedir para cair fora 4,3,1 request take off olha o vento no biroto ninguém responde é mesmo ok vamos decolar vamos subir rapidinho pessoal se não o vídeo fica longo eu vou mostrar coisa simples pra quem não se lembra o f16 acima de 300 recância de 300 na verdade recolha o trem de pouso senão vocês vão ficar sem ele vamos subir vamos subir com potência máxima tive a impressão de ter escutado o freio aerodinâmico mas não era turbina ali atrás vamos mudar para o waypoint 3 agora sim vamos acelerar aqui não sei se não dá para escutar mas dá para escutar a bicha roncando aqui atrás lá no falco bms não tinha sonoplastia é quando você tem um pouquinho de dinheiro dá para melhorar as coisas né nós não vamos esquecer do falco não pessoal falta andando uns um tempo aqui só se só essa fera que tiver melhor a gente volta lá para o falco vamos subir ah é tem que ligar uma coisa rapidinho uma vez que nós vamos usar o laser o laser o TGP demora 3 minutos clica duas vezes em qualquer tela até carregar esse aqui TGP beleza daqui 3 minutos ele carrega são 6 horas e 4 minutos que já vai para 5 só estabilizar aqui vamos configurar o resto beleza subindo vou colocar a potência máxima aqui dá para escutar? 10 mil mas termine de chegar na altura quando eu estiver indo para o alvo só estabilizar aqui ah só um detalhe para quem não sabe piloto automático aqui não está funcionando não então vocês vão ter que se virar que por sinal eu estou com a GPU 10 ali 10 ou é 12 eu sempre esqueço a mais levinha a menorzinha justamente por isso parece que a única coisa do piloto automático que está funcionando é o HUD aqui deixa eu ver se ele estabiliza aqui só ver se ele estabiliza aqui beleza só nessa posição aqui que ele funciona e é o que eu menos uso carregar armamento pesado aqui é igual como vocês vão ver quando liberar uma bomba muito pesada o bichinho vai vai virar que nem uma tigela beleza está estável aqui só ver o nosso alvo aqui o que é isso? é esse aqui não o que eu quero é esse aqui o JTAC vai ficar olhando ele aqui para nós aí depois nós volta a câmera rapidinho para cá rapidinho e ver se atingimos o alvo a ideia é o seguinte como não tem armamento para o GPS aqui vou dar um zoom aqui está vendo aqui nosso plano de voo temos 1, 2, 3 são 4 pontos de navegação lá no Falcon BMS quando a gente tem de criar quando a gente tem de criar um novo waypoint nós vemos aqui em list 1 que é destino e cria um novo waypoint aqui que a ideia é criar um novo waypoint para jogar o TGP lá para onde está o alvo como vocês podem ver aqui ele não está funcionando é vamos ter que esperar a atualização mas eu eu vi um vídeo de um colaborador nosso aí não faz exatamente isso que ele mostrou mas vou mostrar desse jeito criar nós não podemos criar mas podemos alterar é pessoal do DCS não é tão ruim assim não né beleza temos waypoint 3 deixa eu ver aqui 6 não existe vamos alterar waypoint 2 vamos alterar waypoint 2 alterar observe que ele está selecionado aqui com essas duas cruzinhas aqui depois que você selecionar aqui vou trocar esse waypoint para as coordenadas lá do alvo que eu tenho lá onde está esse caboclo aqui eu peguei as coordenadas dele da seguinte maneira naquela daquela maneira que a gente sempre mostra para vocês latitude e longitude decimal alt mais y na verdade já está selecionado aqui no mouse aqui na esquerda superior são 24567 são 7 dígitos latitude e longitude decimal aqui a esquerda superior na tela você seleciona o objeto ou coloca o mouse em cima do prédio e pega as coordenadas a princípio era passeio aqui list destino e aqui você colocava as coordenadas só vocês podem ver não está funcionando e deixa eu correr e deixa eu correr aqui que o rito está ficando longo depois depois você vamos fazer o seguinte vamos trocar o iphone 2 pelas coordenadas do alvo que a gente quer não tem uma coisa a gente faz outra selecionado aqui você vem em 4 STP STPT beleza estamos aqui com os dados desse iphone vamos trocar ele pode deixar o 2 e manual ali dessa setinha e vamos trocar latitude norte latitude norte aperta a letra 2 que tem a letra N para quem frequenta o falco lá sabe o que é N de norte vamos colocar as coordenadas do novo endpoint 2 4 12 6 9 e dá enter beleza já está se formando um novo endpoint dessa setinha para oeste para oeste letra 6 com a letra E aqui beleza aqui você tem que colocar o 0 também 0 as coordenadas ela é 54 54 estou pegando a colinha não é colinha deixa eu ver a memória aqui 54 44 3 3 3 2 3 3 2 beleza enter aqui já se formou um novo endpoint dessa setinha aqui isso aqui não é tão muito importante mas vamos fazer só para cumprir o figurino a elevação do alvo é 1 54 e dá enter essa função aqui embaixo TOS se não me fala a memória lá no foco é o tempo que você gasta para chegar até o alvo ela não está funcional então desconsidera e pode sair aqui beleza o nosso novo endpoint está a 71 milhas à nossa direita vamos aproveitar que estão quase de frente aqui e vamos voar para lá agora sim vamos usar o armamento laser só que eu quero atingir o alvo acima de 15 mil pés acima do solo está vendo o R aqui isso aqui em relação ao solo vamos subir no mínimo 15 potência máxima então criamos um novo endpoint na verdade alteramos já que não deu para criar a gente alterou e agora vamos soltar o armamento laser que é o objetivo final do vídeo 14 não precisa subir muito não só acima de 15 por causa do laser ok vamos diminuir vamos diminuir beleza 63 só alinhar tentar alinhar isso aqui pessoal já que o já que o piloto automático não funciona a gente tem que se virar com o que tem eu tenho dó daqueles que carregar armamento pensado beleza 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 vamos ver se ele fica quieto agora sim lembre-se bem que antes de começar assim que eu decolei eu liguei o TGP já deve ter carregado geralmente ele gasta 3 minutos já foram 6 minutos e 12 só aqui de voo olha lá armamento AG ele está no modo CCIP vamos trocar abaixa aqui um pouquinho essa telinha do foco é assim mesmo tem que ver lá no foco PMS aqui vai ser a mesma coisa aqui ó ele não tem um atalho só para aquela tela no A10 tem né clique em CCIP e CCRP beleza tá vendo essa linha aqui ó vou dar uma dica tá vendo esse pontinho aqui é o nosso sensor lá no terreno vou dar um zoom aqui tá vendo a tela está em sóio o HD o HUD aqui está em sóio pelo amor de Deus não mexa nesse sensor de preferência troque de tela peraí só trocar aqui beleza beleza vamos colocar agora sim está em sóio a tela aqui está em sóio tá vendo essa linha branca que eu estava querendo dizer o seguinte uma vez que o HUD está selecionado aqui não tire o CSPI do som do chão ou do ponto onde ele está né se ele sair dali vai ser uma briga danada para você voltar para lá geralmente ele não volta 100% vamos acelerar aqui porque senão o vídeo fica longo beleza vamos pegar o nosso TGP aqui vamos ligar o laser aqui já clica duas vezes e acha ele por aqui deve estar em algum lugar aqui não não aquele aqui beleza já está carregado estamos a 42 milhas náuticas vamos voltar aqui por HD HST que é o ponto de navegação observa que a tela aqui está em sóio está vendo essa linha branca vou passar ela para cá beleza agora para baixo ele vai lá para cima para baixo não para cima está lá está vendo aqui o HUD aqui está em sóio toma cuidado disso se você pegar um sensor aqui vai tirar o nosso SPI aqui do solo aí parceiro só lamento por você não vai voltar para ali nem com reza brava vamos acelerar aqui beleza já foi 15 minutos só de voo estou ferrado beleza a câmera está paradinha vamos voltar para cá deixa eu esticar o pescoço aqui essa tela de TV como vocês podem ver aqui a qualidade não está muito boa qualquer uma dessas configurações você não precisa mexer em nada o primeiro zoom que a gente vai usar é esse botãozinho aqui na sua manete como eu mostrei lá no comecinho do vídeo quer ver olha o primeiro zoom para ele dar zoom aqui pessoal a tela tem de estar em sóio esquenta não mas está relembrando beleza está em sóio vamos dar o zoom agora desculpa aí olha lá olha o nosso está vendo aquele pontinho preto aqui é lá que está o nosso ovo as coordenadas vou mostrar para vocês essas coordenadas é justamente esse pontinho aqui beleza vamos voltar aqui vamos dar outro zoom com o controle vamos trocar essa tela aqui que essa TV aqui é foda esse não pera aí deixa eu afastar um pouquinho vamos dar outro zoom com o controle que eu mostrei para vocês lá no comecinho aí ó zoom 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 vamos trocar aqui menos um mais um dá para chegar de boa dá para identificar qualquer alvo com esse aqui vamos trocar esse sensor com o TGP coloca em cima do alvo esqueci de falar isso mas isso não precisa né pessoal vamos colocar um point em cima dela lá marcadinho beleza vamos tirar todo esse zoom que não precisa de estudo beleza beleza tá vendo essa contagem aqui ó pera aí esse de 15 quando tiver próximo de 6 a bomba começa a descer e essa mesma contagem aqui beleza só alinhar esse aqui porque a coisa aqui tá feia alvo travadinho pessoal geralmente coordenada a gente coloca para bombas de GPS mas mas como as bombas de GPS que as que eu gosto mais ainda não saíram tem de usar esse aqui e ao mesmo tempo eu dou duas dicas né mostrar como se usa o armamento laser e não precisa multisplicação e criamos um novo waypoint é verdade usamos um né mas tecnicamente nós criamos né porque apagamos um e criamos outro mas usamos já um waypoint de navegação que nós tínhamos opa armamento descendo lá vai lá vai tá vendo aqui ó lá vai aperta aí beleza observa que ele tá inclinando um pouquinho para a direita com o trim só uma pegadinha já dá de boa olha lá tá travadinho observa que aqui não tem contagem do laser então se vira e calcula na cabeça aí vamos liberar o laser olha o laser piscando laser piscando significa que tá ativado vamos voltar para a câmera externa aguardem 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 oh 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 coitado deixa eu voltar lá correndo nossa senhora não sobrou foi nada já saiu do ângulo de visão deixa eu voltar para lá não sobrou foi nada nem deu tempo nem da fumaça nossa senhora precisão suíça né é isso aí pessoal espero que tenha sido útil só de ligar esse aqui ligar esse aqui ligar esse aqui e voltar para navegação então o que que nós mostramos mostramos o armamento laser tá funcionando de boa eu fiz teste com a gbu mais fortinha só que toda vez que você libera a aeronave inclina por quê porque aquela aquela velha matemática de assimetria que a gente mostrou lá no no falcon bms assimetria storm esses controles aqui do piloto automático ajudam a compensar isso imagina toda vez que você lançar um armamento pesado a aeronave inclina se for usar o trim você tá danado eu ainda preciso dar uma olhada aqui nessa configuração aqui para ver se ele compensa mas eu prefiro usar o piloto automático eu me concentro só aqui na frente espero que tenha sido útil pessoal espero o próximo vídeo pelo amor de Deus dá o joinha no vídeo não esquece de assinar o canal falcon bms f16c viper com qualidade de 4k nossa senhora deu mais de 20 minutos valeu fui tchau tchau